Pega o seu Deus E eu quero rezar Por todos aqueles que estão aqui e estão em casa No trabalho Nos acompanhando Por essa forma de evangelizar Pedir e colocar nas santas chagas do Senhor Todas as nossas necessidades E eu queria que você fizesse nesse momento Um momento de cura, de libertação, de graça Que uma gota Uma gota do sangue redentor recaia Recaia Sobre você, filha, que está chorando E que suas lágrimas de hoje Sejam de glórias Não amanhã Após esse momento de oração Cantemos todos Chagas abertas Oh coração ferido Sangue de Cristo Cristo Está entre nós O que é lindo Mais forte Chagas abertas Chagas abertas Sim, Senhor Jesus E está entre nós Eu quero rezar Essa primeira intenção Essa primeira intenção Pelos casais E se você tiver E se você tiver aqui um casal Nem as mãos Eu quero pedir Senhor Pelas tuas santas chagas Dolorosas e gloriosas Que os casais Superem Todas as tribulações E dificuldades E renovem o pacto nupcial Como a gota do seu sangue Redentor Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Meu Jesus, perdão e misericórdia Meu Jesus, perdão e misericórdia E eu convido você a estender a sua mão em direção A essa imagem E vamos juntos cantar Chagas Abertas Chagas Abertas Ó coração ferido Sangue de Cristo Está entre nós o perigo Só vocês! Chagas Abertas Ó coração ferido Sangue de Cristo Estar entre nós o perigo Eu quero rezar esta dezena Por todos os jovens que estão nos acompanhando E por vocês jovens Para que vocês sigam o caminho O caminho daquele que deu a vida por você E que todos os jovens sejam protegidos de todos os ataques dos inimigos E que todos os jovens Jesus os ama e os quer Mas suas santas chagas Coloque a sua intenção pela juventude Eterno Pai Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossas santas chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos Méritos de vossas santas chaves Pelos Méritos de vossas santas chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos e vossas santas Agora vamos elevar as nossas mãos E ao cantar Chagas Abertas Vamos já colocar como intenção E eu creio, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo A libertação do alcoolismo A libertação das drogas Chagas Abertas Chagas Abertas Ó coração ferido Sangue de Cristo Está entre nós o ferido Levanta a tua mão e vamos interceder Chagas Abertas Chagas Abertas de nosso Senhor Jesus Cristo Nós te pedimos Na autoridade do teu nome Pelas tuas santas chagas Passe em todas as clínicas de recuperação Todas as pessoas que querem E precisam ser curadas das drogas e do tabagismo E precisam ser curadas das drogas e do tabagismo Deus, 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 Deus pode cuidar de tudo Posso precisá- 서�rago de tudo Deus está cuidando de tudo Repete comigo Ele é meu amparo e abrigo Deus Deus pode cuidar de tudo Posso descansar Repete, por favor, por favor Deus pode cuidar de tudo Você acredita? Deus pode cuidar de tudo Quem você quer deixar nos cuidados de Deus? Quem acredita que Deus pode cuidar de tudo? Jesus Cuida desse povo maravilhoso Cuide da obra evangelizar, é preciso Cuide de quem está acompanhando em casa Mas a segunda parte é tão boa quanto Deus está cuidando de tudo Repete suave Vai silenciando todos os instrumentos Gradativo Sabe por quê? Eu quero que agora você mergulhe em Deus Não é só aqui É quem está em casa também Deus está cuidando de tudo Então, aquilo que você mais quer Diga, Deus, cuida disso Cuida dessa pessoa Que não aceita Que precisa de ajuda para sair do alcoolismo As drogas De uma dependência Seja o tabagismo Seja o que for Mas eu te entrego, Jesus Tudo Ele é meu amparo Fecha teus olhos Deus está cuidando de tudo Ah, que bom, Jesus Ai, que bom, Jesus Ai, que bom, Senhor Eu sinto a Tua presença tocando a minha alma Cuida também Cuida do meu sacerdócio, Jesus Cuida dessa obra Cuida do santuário Cuida desse povo Que Deus Que me confiaste, Senhor Vamos dizer com força Deus está cuidando de tudo Dá uma salva de palmas Para o nosso Deus Ele é meu caro E a mim Chagas abertas Chagas abertas Com autoridade Com autoridade Com o coração Perigo Sangue de frio E o resto Que está entre nós Eterno Pai Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas E quero rezar E quero rezar agora Por todas as pessoas que estão passando por crise financeira Pedindo São José providenciar E peça a teu amado filho A graça de um emprego Ou a superação da crise financeira Tem alguém aqui que gostaria de pedir a graça do emprego Levante a mão Amém É por você que eu vejo E você que me acompanha em casa Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Chagas abertas Chagas abertas Oh coração ferido Sangue de Cristo Está entre nós o perigo Vamos juntos rezar A última estação E eu queria Se me permite Exigindo um pouco mais Mas eu sei que vocês conseguem Rezarmos de mãos estendidas aos céus Vocês aceitam? Sim Que esse trabalho de evangelização Surta os efeitos de conversão Mas agora É a tua intenção particular Você trouxe e tem uma intenção particular O coração? Sim Você que está em casa também Todos juntos uníssemos Concluindo esse momento forte Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas mãos Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Três vezes Eterno Pai Eu vos ofereço as santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Vem de piedade de nós E do mundo inteiro Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Vem de piedade de nós E do mundo inteiro Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Vem de piedade de nós Diz o mundo inteiro Vem de piedade de nós Diz o mundo inteiro Vem de piedade de nós Agora Para curar as de nossas almas Vem de piedade de nós Solte a tua voz Vem de piedade de nós 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 E da